Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruca e maldade, cara Pra poder me reabilitar, pois essa vida não está sopa Eu pergunto com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu já não ando mais fagueiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar É fácil não Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em popa E eu pergunto com que roupa E com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando como um saco Pra ver se escapa dessa praga de urubu Então a coisa tá brava mesmo Já estou coberto de farrago E vou acabar ficando nu Meu terno já virou bistopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Seu português agora deu o fora Já foi-se embora e levou meu capital Desprezou quem tanto amou a outra hora Foi nada mais só pra Portugal Pra se casar com uma cachorra E eu nem sei mais com que roupa Com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba que você me convidou Seu português agora deu o fora Com que roupa Com que roupa eu vou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou É meu pai de festa de pombo no Burundança Qualquer roupa tá bom né? Qualquer roupa é boa Isso assim cantado por Zeca Pagodinho As palavras e as notas de Noel Rosa na voz Zeca Pagodinho Isso é o Rio de Janeiro inteiro Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto